Vamos aqui então ver uns vídeos de personagens do Genshin dando um dano absurdo, mano. Ai, o seu Bennett não tinha. Então, no vídeo do Bennett, eu queria mostrar o Bennett, entendeu? Geralmente esses vídeos aqui envolvem dois, três, quatro personagens pra fazer um combo ali de dar buff em cima de buff e aí o cara dá um dano monstro. E eu não queria fazer monstro, né? O vídeo não era de quatro personagens, era só do Bennett. Então por isso que a gente deu uns 5 mil humilde ali. Mas vamos ver um negócio aqui. Vem, 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 vem pra live. Esse acho que é de, né, da Q-King. DPS no Braba também. Bárbara, molhou o chefão, tá deitando ele com a água. Aí, ó, deitou. Agora vai vir combo? Uma Q-King. Jogou um gelo. Dano básico e carregado, ó. 2 mil e 4 mil. É disso que eu tô falando, mano. É disso que eu tô falando. Vamos que tem mais ainda. De gelinho, pra não falar que não foi macete contra o de fogo. Aí, ó. Mandou uma ultzinha. Mandou um gelo do Kaia, entendeu? Gelo do Kaia nem fica, mano. Tem que tomar a debuff. Tá muito roubada. Na verdade, ele ia tomar a buff. Ela tava, né, mano. Essa aí foi a build do cara, mano. Deu sorte. Acho que depois ele mostra aqui os... Os que tiver build, a gente vai tentar mostrar, né, como é que tá buildado. Barbarinha novamente contra o vento. Lível 72 e ela tá 80. 72 o cara, mano. Essa mina tem que... Tem que ser nerfada, sei lá o quê. O gelo é só pelo supercondutor pra diminuir resistência física. É isso, é isso, mano. É isso. Ó o ult dela, mano. O combo tá ali no golpe e no carregado. E na resistência física, né, que é a do golpe. Ult mesmo. Ela, mano, ó. No golpe é que estoura o bagulho. Matou não, hein. Acho que só não matou porque tem que pegar os negócios de vento, né. É isso. Grande choque agora. Mandou. Superconduzindo. Diabo é isso, rapaz. Diabo é isso, rapaz. Nerfar em jogo PBR, né. Nem faz sentido. Ah, mas se os caras, né, perceber que pô, não adianta roubar muito meu personagem que o do cara tá muito roubado só porque ele tem um personagem e botou uns artefatos ruins e tá roubadão. Aí o cara é desequilibrado. E mesmo assim, jogo, mano. Porque a galera quer se comparar uma conta com a outra, né. Então, não, pô. Às vezes é necessário uns nerfzinhos. Eu sou a favor de bufar todo mundo. Todo mundo quebrado. Tagrão agora, velho. Tem que ser nerfada nada. É, mano. Tá louco. É a build da pessoa ali que deu bom, mano. Ó. Nem tirou a garrinha dele toda, mano. Ué. Acho que só quis mostrar que, ó. Não tem nada de força aqui, não. Vou usar o Mazinha aqui, mas é de estamina. Só pra eu poder voar em paz. Acho que foi isso. Agora foi. Agora foi um dano. Ó o Kaya já subindo, ó. Kaya tá nível 60. Ela já tá 80. Eita, caramba. Mata, mata, mata. No caso, como é golpe carregado, gasta estamina, né? Tava usando uma comidinha ali pra poder mandar mais, né? Sem acabar a estamina. Se não, né? E no final, acho que teve que carregar um cadinho. Ó os status aqui, atributo. 1.900 de ataque e base ali, mano. Chances de crítico tá 60. E o dano, 160. Tá lá, hein? Tá lá, hein? Recarga tá 100%, padrão. Dano físico de bônus, mais 43. Arminha. É a espada que rouba a vida, que dá chance de crítico. Mais ainda, então por isso, né? Só nela já tem os 25 ali. Pesado, hein? Pesado. Aumenta o dano de ataque normal e carregado em 20%. E regenera 60% do dano, né? Do ataque como vida. Ó lá, e secretar. Secretar rouba a vida. Acho que tava aparecendo uns verdinhos lá em cima. E agora os Artefa aí pra vocês, ó. Tá de Bezek e Gladiador. Falo pra vocês, mano. Os 7 que precisa mesmo. O jogo já dá no primeiro dia, mano. E aqui tem um... Esse aqui eu esqueci o nome, mas é de proficiência, né? E temos a Moninha, hein, rapaziada? Contra a planta de fogo. Tá no 80, acontece 72 e acho que é isso aí mesmo. Na party, temos o Benetton ali pra fazer a boa, sendo que a Mona também já... Também bufa dano, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Eita, passou um mal ali, mano. Ih, rapaz. Pronto, agora que derrubou. Danozinho de fogo constante. O buff. A ultimate fazendo mais um dano máximo. E agora... 17k. 38 mil. E matou. 6 mil. Aí era o que? Era golpe carregado, mano? Acho que era, né? Eu não jogo de Mona, não, mas tinha dois buffs ali. Ela bateu uns 38. Tá bom, né? Tá bom. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Temos uma Ningguang. Essa aqui tá com uma qualidade boa. Então vamos ver, mano. Vou pegar também todos os links e deixar na descrição lá quando a gente botar o conteúdo também pra, né? Entendeu, né? Ningguang com ataque e crítico e dano gel. Nível 60. Ou seja, é importante se alientar isso aí. Na verdade, não, mano. Tá. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Porque no nível 60 ainda não tem o talento lá. O talento 4, eu acho, né? 4? 4 ou 5? Com aquele talento lá que eu desbloqueei na ascensão 4. Só que pode você desbloquear e continuar deixando no 60. Então não sei. Mas o talento só faz ela passar debaixo da cortina e ganhar mais dano gel. Estourou uns 2k ali, mano. Pô, agora eu que não consigo fazer isso aí porque agora o meu mundo tá no 4, mano. Esses bichos aí tão tanque demais, velho. Tanque demais. O bicho tava no nível 49 e ela no 60, tá? E aí ali só mandou a ult, né? Meu amigo, que explosão de 2.000 ali, mano. 5.000 na explosão. Apanhou. Teve ali uns 5.000 na ativação e mais alguns ali de pedrinha, né? Ah, é porque ele morreu com hit só, mas teve vários de 2.000 ali. Dragãozão agora. Deitou o dragão nível 50. Ela tá no 60. Esse aí, esse tá raizão, mano. Porque não tá fazendo reação com os outros, não. Não aparentemente aqui, mano. É, tá não, tá não, tá não. Só tá batendo. Ih, não conseguiu não, hein? Conseguiu, o dragão levantou, hein? Milzinho de ataque e é isso. Por enquanto é isso que é isso aqui. Que zachara da Níngua, mano? Essa eu acho que é a... É a humilde ainda. É a humilde, acho que essa é a humilde. A outra é mais desumilde, a outra que tem aqui gravada. Aqui vemos ela aqui, ó. Com 50% de chance e 112 de dano, mano. Maneiro ali, né? Um ser humaninho, ser humaninho. Ah, recarga aumentada. Tá com dano de fogo ali. Bônus de dano de fogo. 78% de dano gel. Alguém, alguém deu sorte nos bagulho. Mas eu acho que é bom ver ali. 78, mano. Tá usando o livrinho, né, mano? Que veio no banner novo agora. Que é a oração perdida dos ventos sagrados. Um bagulho desse. Que só ele sozinho, além de ter o ataque, tem uma chance de crítico monstro. O segredo acho que tá mais nos artefatos, né? Berserk e argenta marcial. O dano do ataque normal é carregado em 15%. O Berserk é a única opção pra crítico, né? Pra aumentar de ano artefato. Mas o de dano geralmente vai de soljonê, artista marcial, gladiador, né? Mais alguma coisa? Esses aí. Ah, tem o coração valente também. O que der o substatus melhor que o cara usa. Esse aqui temos que pedir desculpa pela qualidade, né, amigão? Temos que pedir desculpa. Acho que esse aqui não mostra o set que tá sendo usado. Acho que não mostra. Mas tem a possibilidade de ser dano gel. Mas nem sei também, não, mano. O set de artefato, que eu digo. Tá enfrentando um dragão 70. Então acho que ela tá no 80. Essa aí tá, né, atrapalhada. Escudo no dragão já foi 90% da energia dele, né? Agora é na vida. Vamos ver. Aqui fala o macete que eu digo que tem na maioria desses vídeos de dano monstro, né? Sempre tem um Bennett, uma Mona ali, né, mano? Às vezes um Sucrose também, que aumenta muito a mistura lá dos elementos. Ó, Mona pra dar um buff. Já tá, não tá pura mais. Agora vem um escudo. Já foi ali 25% da vida. E agora a ult. TDDT. TDDT. Hitkill no dragão, mano. Não foi hitkill porque teve um... Teve a ult dela ali. Teve o escudo também, né? Dragão 70, mano. Ó, já foi ali. Não dá pra ver os valores que sobem, não, mano. Uns 9 mil ali, vai. 9 mil, 15 mil. Falei que essa aí tava mais doida, mano. Tem mais, tem mais. Desculpa aí a qualidade desses seis, mano. O que ele tem de feio tem de danudo. Ó, Mona de novo. 22. 22 mil ali no... É o escudo abrindo? Ah, porque chamou... Caramba, já encheu outro escudo? Não, aquele foi andando carregado, eu acho. Foi andando carregado, andando carregado. Essa ultimate dele ali tem duas etapas. Estoura e depois parece que vem uma segunda leva ainda, mano. Então, acho que não tá puro não, né? De constelação. Não, é um desses burguês aí que pega 50 cópias do boneco, mano. A ult padrão, a ult pura, não tem isso não, velho. Aí mandou um de look pra acabar com a Fênix ali, né? Tei, pulou, Tei, pulou. Cubo de Vento, nossos hipotássias. Tá quase morrendo, hein? Não tá safe não, mano. Lançou aquela famosa. Trocou pra ela. Escudo longe, porque se você mirar no chefe, o escudo ele quebra, ele estoura. Aí ele não pode passar dentro. Você vê que a pessoa passa embaixo aqui, né? Ó, puxou o escudo, passou embaixo pra ganhar mais uns 12% de dano gel. Estourou o escudo e tudo junto. Ó lá, tem mais uma leva ali, mano. Ou isso é o golpe que ela manda? Não, né? Não, é a ult mesmo. Ela estoura duas vezes. De fogo agora. Estourou a barriguinha, caiu no chão. Já mandou ali o buff do buff. Eita, o portão. Ó, bateu. E agora, ó, rola outra. Do nada. Ó lá. Nem precisou. Teve várias ali que foi, né? Chefe de gelo. Eu ia falar aqui que a impressão minha ou meu? O Bennett tava derrubando essa árvore mais rápido, mano. Diluc tá na fome, hein? Esse é um Diluc normal, ó. 1400, quentinho ali, né? Vocês viram o que que tá no chão ali, né? Não tá puro, não. Agora tem a Mona junto. Menos puro ainda. Agora tem a Ningguang com, né? A Via Láctea inteira de constelação. Nem estoura o resto da pedra. Tem muita pedra ali, mano. Vocês não tão ligados. Isso não é Ningguang pura, nem ferrando, mano. 1800. Tá mais humilde que... Ah, não. A Kegueng que tava God lá, né? Temos aqui 65% de taxa. 140 de dano. 111% de dano gel. Aí, ó. Tá com um dano gel completo. E por último, mas não menos importante... Uma barbrinha aqui de longe. Já deitou o bicho de fogo. Não, tá demorando. Calma que vai. Calma que vai. Eita, tomou uma rajada. Eita, metralhadora de fogo. Tá, Leta, deixou o bequinho. Ó, deitou. Red Svine na veia. Dropou um bichinho de fogo e usou a ult. Ah, o status de água foi ela mesmo. Trocou pro Bennett. Usou a ult também. Nunca esses caras tão puros, tá, mano? Não cai. Olha, não cai. É uma farsa, mano. Já dizia Xandão. Vai morrer. Eu falei isso. O Crossy tá ali, rapaziada. Já tem o elemento de fogo ali. Vai ter o de água, né? Lembrando que água em cima do fogo aumenta o dano elemental em uns 100%, né? Dá o dobro. E o Sucrose tá ali pra aumentar a maestria elemental. Como é que fala aqui no caso? Reação elemental? Sucrose aumenta de todo mundo monstruosamente. Então as misturas aqui, a da dano, né? Vai dar muito mais. Teve um 3 mil ali. Humilde. E agora começa, eu acho. 24. 16. 16. 14. Entendeu? Proeficiência é o nome, mano. Proeficiência é o nome da parada. Tá ali. É isso. A mulher tá com uma proficiência monstra, mano. Acho que é isso aqui. Esse ícone de negocinho, né? Eu não jogo de Sucrose, não. Mas Sucrose é um bom pra misturar os bagulhos e fazer a braba, mano. Ah lá, do time todo. Do time todo, mano. Esse aqui não mostra a build, não. Mostra um pouquinho. 2 mil de ataque. 2 mil de ataque na mulher do nível 60, mano. Tá pura. Eu te pego. Tá puro um negócio desse? Não tá puro, né? Não tá puro. Tá. Mas é isso, mano. A gente, né? Vai tentando um dia ficar igual esses caras aí. Ô, deixa eu tirar só um negócio aqui, velho. Não, não é assim não, mano. Não é assim não. Cadê a constelação? Quando o Star Shatter é usado... Star Shatter é o quê, mano? É ult, é ult. Quando a ultimate é utilizada, Ningguang ganha 7 estrelas de Jade. Falei que não tava pura, mano? Vocês veem com essas ideias ainda, mano. Quando você vai batendo aqui, ó. Ganha 1 estrelas de Jade por hit. E o máximo que você ganha 3, mano. Lá quando você ganha ult, você ganha 7 quando você manda ult. Então ela só manda ult e depois manda um carregado na mesma hora. Que isso? Você tá maluco? Ninguém tá puro, mano. Ninguém tá puro nessa história. Mas deu pra mostrar algumas builds, né, mano? Da barbarinha, depois se eu lembrar, eu falo aí nas lives. Foi o que a gente não mostrou, né? O resto lá tava puro, não. Tava puro, não. Ninguém tá puro. É a mensagem final aí desse vídeo, mano.